E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje, iremos mostrar mais um caçador de preços baixos aí. Mostrar pra vocês algumas coisas que eu achei aí. Que, cara, realmente... Cara, provavelmente, toda semana, se eu vou fazer toda semana, vai ser muita coisa, vai ser da semana passada. Então, cara, eu não sei se eu vou fazer esse vídeo toda semana. Mas acho que eu vou fazer sim, picado na semana. Eu acho algum preço bom lá de um, dois jogos, aí eu faço um vídeo, dois jogos, três jogos, tá ligado? Aí eu acho mais alguns jogos, aí eu faço mais um vídeo, dois, três jogos. Eu não sei se eu vou deixar passar uma semana pra fazer vários jogos, tudo junto, como eu tô fazendo. Porque eu não sei se eu vou conseguir achar jogos suficientes pra fazer um vídeo bacana. Mas, nesse vídeo que eu tentei no máximo aqui, agora daqui pra frente, talvez eu possa fazer algumas mudanças. Mas fiquem ligados aí. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o meu canal. Recentemente eu coloquei um vídeo, dá uma olhada lá, o vídeo bem bacana. Microsoft, Mike, humilhando, Sony Boys e Retro, é nóis! Retro é com nóis! Então, vamos lá. O primeiro aqui da lista que eu vou mostrar pra vocês é um cartão do EAX Brasil, 12 meses. Ou seja, um cartão do EAX, um ano. Pra você que não tem cartão de crédito internacional pra assinar pela live, que pela live, se eu não me engano, agora subiu o valor, antes era 60, agora é 80. Então, esse cartão aqui vai compensar pra você, pô. A diferença é de 20 reais, mano, tá ligado? Se você, quem tem o cartão, vai pagar 80, você que não tem o cartão, compra aqui os códigos, vai pagar 100 reais, porra. Compensa pra caralho, velho. Tá ligado? Só o FIFA 17 que tem lá, caso você curta, caso você curta, já vai te pagar, já vai compensar esses 100 reais que você gastou. Aqui o vendedor é de ótima qualidade, 13 anos vendendo no Mercado Livre, mais de 133 mil vendas aí, 99% dos seus compradores recomendo. O cartão do EAX. Então, cara, essa é uma ótima dica pra você que não consegue um cartão pré-pago, um cartão internacional aí. Então, compre o cartão do EAX. Esse cartão é próprio pra EAX. Não funciona pra Live Gold, não funciona pra nada, só funciona pra EAX, beleza? Você vai resgatar, ele vai te dar um ano de EAX. Agora vamos ver aqui, agora aqui é um cartão do Xbox Live, é o mais barato que eu achei aqui de um ano, 152 reais. Também um ótimo vendedor aí, 100% dos seus compradores recomendo. 15 anos vendendo no Mercado Livre aí. Vamos ver aqui. Agora, galera, eu não sou muito acostumado a divulgar pra vocês código de 25 dígitos. Apesar que deu alguns problemas aí e tal com algumas pessoas, e é muito raro acontecer isso, mas que deu. Então, é por isso que eu evito indicar código de 25 dígitos. Só que, esse vendedor aqui, é um vendedor que eu comprei. Então, eu tô recomendando isso daqui, porque eu comprei, tá ligado? Então, é coisa que eu comprei, é um vendedor que eu conheço, que eu confio. Então, é por isso que eu tô indicando pra vocês, que vocês querem comprar aí o Assassin's Creed Unit por 9,79, código de 25 dígitos. Ótimo vendedor aí. 15 anos vendendo no Mercado Livre. 99% dos seus compradores recomendo. 24.242 vendas concretizadas. Então, é um ótimo vendedor. Você pode comprar sem medo. O próximo da lista aqui é o Recore. O Recore. 49,90 e com 9,90 de frete. Pelo menos aqui pra mim, né? Então, tá num preço bem bacana. E quem ainda não pegou aí, esse exclusivo da Microsoft, um joguinho bem bacana. E se você quiser fazer o teste, ele tem a versão gratuita lá, com 30 minutos, se eu não me engano, no Xbox Live. O próximo da lista aqui... Deixa eu ver, eu pulei um aqui do Mercado Livre. O próximo também é no Mercado Livre. É o Shandle of Moda. Sombras de Moda aí. 47 reais aí. Pra mim, está com 19,90 de frete. Às vezes, pra você, pode estar com preço até melhor. Mas, o preço do jogo também está um preço bacana. Mesmo com frete caro, ele ainda vai sair mais barato do que muitos sites por aí que estão vendendo ele por 80, 90, 100 reais. Então, está num preço bem bacana pra vocês aí também. O vendedor também. É o vendedor que está vendendo 8 anos no Mercado Livre. Acho que não deve vender muita coisa, mas já vendeu 701 vendas. E 99% dos seus compradores recomendo. Então, também é um ótimo vendedor. E com histórico bem bacana. O próximo da lista aqui é no Mercado Eletro. 89,90 e o Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Aí, calcula o frete pra você ver se compensa pra você. Pra mim, aí, o preço está até bacana. E é um jogão, velho. É um jogão da porra. Vale muito a pena jogar. O próximo aqui é o Dead Rising 4. Está num preço bem bacana, velho. 69,90. Cara, mas eu acho que o frete do Mercado Eletro está meio caro, velho. Mas, dá uma olhada pra você. Quanto que fica aí. Se ficar barato, se ficar lá uns 10, 15 reais, alguma coisa assim. Talvez deva compensar pegar o Dead Rising aqui no Mercado Eletro. Mas, se ficar muito mais do que isso, velho. Aí, sei lá. Aí, vale a pena você pesquisar se vai valer a pena pra você ou não. Aqui também no Mercado Eletro. A mesma coisa que eu falei pro Dead Rising vai servir pro Geese of War. Vai ter um precinho bem bacana também. Semana passada, acho que ele estava 59. Agora, ele está 69,90. É o mínimo que eu achei do Geese of War 4. Dead Rising 4. Vamos abrir duas guias aqui. Vamos fechar. Vamos pular para o próximo. O próximo aqui é no Extra. É o Halo Raz 2. Pra quem curte esse jogo de plataforma e de estratégia. 79,90 aqui no Extra.com. O próximo da lista é o Forza Horizon 3. Também no Extra. Por 99,90. Se eu não me engano, no Mercado Livre. Ele tem até, acho que 90 reais. Aí, vai depender pelo frete também. Eu não coloquei na lista aqui, mas dá uma olhada aí no frete. Talvez deva valer a pena pra você. O próximo também é o Geese of War. Também no Extra. Na verdade, o mínimo que eu achei foi esse daqui. Eu tinha esquecido. 49,90. Ou 44,91 no desconto aqui. No Extra. É o mesmo preço da semana passada que eu tinha colocado, se eu não me engano. Então, talvez deva valer a pena pra você ir. Tem que olhar aí o frete. Quanto que vai ficar pra você. E aqui é um cartão Live Gold. Caso você não tenha dinheiro pra comprar. Um ano, que quer mais ou menos 150 reais. Compre pelo menos 6 meses. Que está um pouco mais barato. Com 89,90. No caso aqui, o problema é que você vai ter que pagar frete. Ele vai vir o cartão. E vai vir também essa paradinha aqui que eu não sei o nome. É um Squeeze. Squeeze de metal da Microsoft. Então, é um brinde a mais aí também. Que, sei lá. Possa você colocar de enfeite aí na sua estante do Xbox. É bacana isso aqui. Eu achei bem legal. O próximo aqui da lista é no americanos.com. É o COD Infinity. Que ele está até barato. Esse COD Infinity barateou pra caramba. Só que, esse aqui está com o COD Infinity. Mais o COD Advanced Warfare. Que é o Modern Warfare, na verdade. Modern Warfare. Remastered. Então, estão os dois juntos. Por 137. Estão dando um preço bem bacana, velho. Porque você não estará apenas comprando o Infinity. Você está comprando dois jogos. E, pra mim, o que mais me interessa na lista aqui é justamente o Modern Warfare. Então, talvez dê a valha a pena pra você que já estava interessado no Infinity. Pega essa edição aqui de uma vez. A edição Legacy. E o próximo da lista aqui é o T-Division. Aqui por R$75,00 aqui na Americanos também. Vamos ver mais um aqui. Quantum Break por R$65,00 aqui. A partir de R$65,00. Você clica aqui e vai mostrar as lojas na Americana que está a partir de R$65,00. Aí você calcula o frete. Forza Horizon 3 aí por R$82,90 na Americanos. A partir de R$82,90. Então, você vai clicar ali. Vou só mostrar pra vocês. Clicando ali, ele vai abrir todas as lojas que são do grupo Americanos. E vai mostrar as lojas que estão com preço melhor. Que, no caso, é aqui. R$82,90. Você vai comprar nessa loja aqui. E vai ser entregue pela Americanos. O próximo da lista que é o game Mortal Kombat por R$89,95 também na Americanos. E eu lembro que no outro vídeo alguém me pediu pra me colocar o Overwatch. O mínimo que eu achei do Overwatch é esse daqui. R$169,99. Então, infelizmente, esse jogo é um jogo bacana. E por ter sido o jogo do ano, essa porra não vai baratear não. Vai ficar sempre caro. Vai ficar que nem GTA V essa borracha. Então, infelizmente, é isso. E aqui nós temos uma manete. Na Americanos.com, o mínimo que eu achei da manete do controle S foi esse valor aqui. R$234,90. Então, tá no preço bacana aí. Pra quem já queria comprar uma manete, compra do Xbox One S de uma vez. Porque ela tem Bluetooth e tal. Tem algumas melhorias a mais. O gatilho de cima, o RB e o RB. Eles foram melhorados. Então, essa manete está perfeita. E aqui uma manete do Xbox One também preto. Sem fio preto. Original R$189,00. Se você não queira comprar aquela, queira comprar essa aqui mesmo aqui. Então, talvez dê a valha a pena pra você também. Eu queria comprar outra manete pra mim, mas eu não vou fazer isso agora não. Beleza? Então, é isso aí, galera. Os jogos, os que eu achei aí. Um preço mais ou menos, um preço legalzinho. Que talvez dê você aí. Se você já está interessado, já leve em consideração esses produtos que eu te mostrei. Talvez algum desses possa te interessar. E você pode fazer uma boa compra. Beleza? Então, é isso aí, galera. A partir de hoje eu vou ver se eu consigo fazer um jeito melhor pra mostrar esse tipo de vídeo. Não com tantos jogos, com tantas informações. Um vídeo mais rápido mostrando. Ah, esse jogo está tal valor aqui na Americana. Esse jogo está tal valor na Magazine Luiza. Não sei aonde, não sei aonde e tal. Entendeu? Aí eu faço assim, bem rapidinho. Um vídeo de um minuto, dois minutos e tal. Mostrando dois, três joguinhos ali. Que eu achar na promoção, assim, rápido. Tá ligado? E mostro pra vocês. Beleza? E também, galera. Tem alguém que me mandou na live aí pra me mostrar na Magazine Luiza. Que estava tendo 75% de desconto. 70% de desconto. Sei lá. Eu fui lá olhar. Cara, é horrível. Na moral, só tem coisa cara na Magazine Luiza. Eu não achei essa promoção. Eu só achei jogos caros. Então, por isso que eu não coloquei nada na Magazine Luiza aqui na lista. Beleza? E o Wallace também tinha me pedido pra me olhar no Saraiva pra ele. Colocar sempre coisas do Saraiva. Infelizmente, também eu não achei coisas com preço competitivo no Saraiva. Pelo menos dessa vez. A próxima vez, se eu achar, eu coloco no vídeo também aqui pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi! E aí, galera. E aí, galera.